Música Fala pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje eu estou aqui em Porto Morelos, no México, tirando muita foto da minha família. E como está todo mundo dormindo, eu achei que essa seria uma ótima oportunidade para fazer um vídeo te trazendo 5 dicas de como tirar fotos bem criativas na praia. Vamos nessa! Música Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Megapixlers, que é um canal de foto e vídeo com conteúdo novo toda semana, dedicado a amadores bem como eu. Eu sou o Álvaro Brizola, e aqui eu te trago revisão de produtos, tutoriais e dicas, bem como esse vídeo. Então se inscreve no canal e clica no sininho para ativar notificações. Hoje eu estou fugindo do frio de Minnesota e vim aqui ao México, nesse hotel super legal. E estou tirando um monte de foto da minha família. Tirar foto na praia é sempre muito bom, porque a iluminação geralmente funciona muito bem e a linha do horizonte te dá grandes oportunidades de aproveitar bastante a regra dos terços. Porém, no meio de tantas fotos, eu acabei tirando 5 fotos que eu achei tão interessantes que valeria a pena fazer este vídeo te dando 5 ideias de como tirar fotos criativas na praia. Eu utilizei a Canon SL2 e a lente do kit, então você não precisa de nenhum equipamento sofisticado para fazer essas fotos. Ainda assim, a lista de todos os equipamentos que eu utilizei para gravar esse vídeo e fazer essas fotos está na descrição caso você queira conferir. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Está interessado? Vamos para o vídeo! Ok, pessoal, vamos então direto ao assunto. Para a nossa primeira foto, eu coloquei a câmera num tripé, deixei ela bem alinhadinha. Deixei a lente a 18mm f11, deixei cheiro de 1 sobre 160 e ISO automático, porque a condição de luminosidade estava variando em função de uma nuvem que entrava na frente do sol e tal. Aí eu pedi para que minha esposa ficasse mais próxima da câmera e para que o meu filho Igor ficasse mais distante da câmera. Então eu fui só ajustando a posição dos dois para criar esse efeito aí que vocês estão vendo na tela, que eu chamaria de efeito gigante. É uma coisa super fácil de fazer, super criativo. E você pode pensar em outras poses. O que vai limitar a sua habilidade de fazer ou não essas fotos é a paciência das pessoas, porque tem um monte de vai um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, levanta um pouquinho a mão, abaixa um pouquinho a mão. Mas enfim, a criatividade é o seu limite para fazer o efeito gigante. Ok, então pessoal, a nossa segunda foto também é bem simples, bem fácil de fazer. A câmera continua no tripé mais ou menos na mesma posição, com a lente a 18mm. Só que agora eu coloquei a abertura do diafragma a f3.5 e a velocidade do obturador a 1 sobre 1000, porque eu queria congelar o movimento. Então eu coloquei tanto a minha esposa quanto o Igor agora mais próximo, mais ou menos a mesma distância da câmera. Pedi para que a minha esposa ficasse exatamente nessa posição, paradinha, do jeito que vocês estão vendo. E pedi para que o Igor pulasse tentando fazer mais ou menos essa pose. E o segredo para esse tipo de fotografia é que você tem que colocar a sua câmera em modo contínuo de alta velocidade. Porque no caso da SL2, ela consegue tirar até 5 fotos por segundo. E você repete essa cena, essa foto várias vezes, até que uma dessas fotos fique exatamente dessa forma. Você vai ter que selecionar aquela que ficou mais legal. Fotos de pulo, onde a pessoa parece estar flutuando, está sendo jogada, é sempre uma ideia bem criativa para ser feita na praia. E aí E aí Ok então, para a nossa terceira foto que eu achei bem criativa, eu coloquei este óculos escuro na areia E fiquei de barriga na areia, completamente deitado, com a lente completamente estendida a 55mm Shutter de 1 sobre 60mm f11mm, mais uma vez iso automático E pedi para que a minha esposa se posicionasse estrategicamente para que o reflexo dela aparecesse na lente do óculos E aí você teve esse efeito, vocês estão vendo na tela agora, eu achei bem legal Ok então pessoal, quarta foto, gostei bastante dessa câmera num tripé Linha do horizonte perfeitamente alinhada com uma das horizontais da regra dos terços Para você ter uma boa proporção na tela Você vai deixar a câmera no modo AV, que é o que a gente chama de Aperture Priority Você vai deixar a sua abertura do diafragma AF11 Acredita em mim, essa vai ser uma boa distribuição entre deixar o céu azul e ainda assim conseguir capturar cores bem interessantes do sol Você vai deixar a ISO 100 e vai acordar bem cedinho Porque o segredo dessa foto é você fotografar 30 minutos depois que o sol nasceu Ou se você estiver fazendo pôr do sol, 30 minutos antes do sol se pôr Você tem cores incríveis quando você consegue tirar uma foto do amanhecer dessa forma Gente, olha só aqui o amigo que está me visitando agora enquanto estou gravando esse vídeo Vamos ver se consigo mostrar para vocês Não vai embora não Ok então pessoal, quinta e última foto com certeza minha foto preferida Porque é uma fotografia noturna de longa exposição Onde você consegue capturar detalhes do céu estrelado e deixar a água borrada Tudo na mesma foto Obviamente a câmera tem que ficar no tripé, deixa ela bem alinhadinha, faz uma composição bem interessante E o segredo está nas configurações de câmera Você vai deixar ISO 100, F3.5 Vai colocar o seu foco no manual, vai ajustar o foco, vai deixar ele no manual Muito importante que você faça isso E a velocidade do seu obturador vai ficar em Bulb, B-U-L-B Que é basicamente deixar o obturador aberto por um tempo indeterminado Você define por quanto tempo ele vai ficar aberto E é meio que tentativa e erro, vai depender muito da luminosidade do seu ambiente E aqui no meu caso eu deixei ele aberto por mais ou menos 3 minutos E gente, o resultado foi esse aí que vocês estão vendo na tela Incrível, tem muito mais luz do que os meus olhos eram capazes de perceber Nem de perto eu conseguia ver tantas estrelas como a que vocês estão vendo Essa casinha onde fica o salva-vida estava bem escura E realmente o seu sensor é capaz de registrar mais luminosidade do que os seus olhos são capazes de perceber Desde que você possa deixá-lo aberto por longos períodos de tempo Como no meu caso aqui foi 3 minutos Uma foto incrível que vai impressionar todo mundo no Instagram e no seu Facebook E essa foi a minha foto número 5 Tá então as minhas 5 dicas de fotografias criativas Para você fazer na praia E se você gostou do vídeo eu quero te pedir 4 coisas em troca Primeira delas, se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito Segundo, por favor me deixe um comentário Terceiro, me deixe um like E quarto, por favor compartilhe o vídeo É isso aí por hoje Eu vou ficando por aqui A gente se vê na próxima Foi! A gente se vê na próxima E aí Legenda Adriana Zanotto